Ei, tem alguém aí? Pode chegar mais perto, tá vendo a gente? É, tamo aqui ó, passando frio nesse gelo. Ai, 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 que frio mesmo. Escolhemos mal a roupa, né? Mas vale a pena, tudo pra falar de um sonho. Antes, deixa eu perguntar pra vocês. Alguém aí sabe quanto é que mede o Everest? Aquele pico ali atrás, o mais alto do mundo. Você adivinha? Eu? Não, não quero nem arriscar. Então vamos lá, olha, acerta quem responder. 8.848 metros. Bom, agora quem faz um desafio sou eu. Manda. Vamos lá. Diga-me, senhor Edu, quantas latinhas de refrigerante são necessárias pra que a gente empilhe até que nós alcancemos o topo do Everest? Me diga. Não tem nem como chutar. Quantas? Na verdade, são 73.734 latinhas. Sabe o que isso tudo me diz? Que a gente tá bem de cálculo hoje. É verdade, né? Aliás, vocês em casa, imagino, vocês devem estar pensando por que que a gente está falando tanto de latinhas e Everest? Bom, é simples, porque as latinhas são o passaporte pra uma brasileira realizar o sonho de uma vida. O sonho de chegar lá no topo do mundo. Quase 9.000 metros de altura. A 15.000 quilômetros de distância. Mas de latinha em latinha, este sonho pode ficar mais perto. O que para muitos é lixo, para Aretha, significa esperança. Cinco meses de uma rotina árdua e um único objetivo, chegar ao topo do mundo. Para entender essa história, o Domingo Espetacular foi até Campinas, no interior de São Paulo. Há nove anos, a Aretha trabalha como guia em montanhismo. Formada em educação física, ela se apaixonou por escaladas, ainda nos tempos da faculdade. Fiquei apaixonada, entusiasmadíssima com a possibilidade de trabalhar com a natureza. A mãe, dona Euleide, conta que a Aretha gostava de altura desde menina. Ela subia essas escaladas todinha do prédio aí do lado, do condomínio. E era tipo uma escalada, né? Só que na época ela não sabia o que era escalada ainda, né? Mas ela já treinava isso. A filha foi a primeira da família a conquistar um diploma universitário. Começava ali uma jornada que mudaria para sempre a vida de Aretha. Os registros mostram as viagens pelo mundo. Como guia, ela já esteve na Tanzânia. Rússia Nepal Até hoje, o maior desafio foi na Argentina. Aretha esteve quatro vezes no Aconcagua, a montanha mais alta das Américas. Quase 7 mil metros de altitude. Ficou a minha primeira vez em altitude. Foi muito difícil, mas apesar do desafio, da dificuldade, eu sempre entendi que era a rama de uma paixão. Mas foi uma foto do Everest, o ponto mais elevado do planeta, que fez o coração dela bater mais forte. Quando eu visualizei especificamente o Vale do Silêncio, que está a 6.100 metros do Everest, eu falei, eu quero estar nesse lugar. E para realizar o sonho de subir ao topo do mundo, Aretha precisa de 43 mil dólares. Mais de 220 mil reais. De origem simples, Aretha mora com a família neste bairro da periferia de Campinas. Sem dinheiro para viajar para o Everest, Aretha decidiu catar latinhas e todo tipo de material reciclável para vender. Desde então, é sempre assim. Qualquer tempinho livre, lá está ela, pelas ruas da cidade. Ela sempre conseguiu tudo o que ela buscou, assim, né? O que eu vejo também é que as pessoas estão fazendo toda essa história se tornar também real, né? É o caminho da sua vida, né? Ajudar essas pessoas ou movimentar uma parte da comunidade que é de baixa renda, né? Até agora, Aretha conseguiu juntar 7 mil reais. A caçamba está abarrotada. A latinha, quanto que deu no total? De latinha, 11 quilos e 800 gramas. Para cada quilo, são necessárias... 67 latinhas, 67? 67 latinhas, gente. Ou seja, para conseguir 4 reais, Aretha precisa de 67 latinhas. Mas o desafio de Aretha para subir ao Everest não é só financeiro. Para encarar esse desafio, a rotina de treinos da Aretha tem sido bastante puxada. E não importa a hora do dia. Eu tenho realmente corrido pelo menos 4 vezes na semana. Feito treinamento de força, de resistência, cardiovascular. Da estrada de terra para um paredão de tirar o fôlego. É assim, logo que o sol nasce, que Aretha completa a rotina de treinos. Na companhia do chefe Carlos, ela aprimora as técnicas. Tudo para que nada saia errado durante a viagem. Então, a pessoa precisa ter um bom condicionamento físico. O segundo seria uma capacitação técnica. Então, é um curso de escalada em rocha. O terceiro seria adaptar esse conhecimento da escalada em rocha para o gelo. E o último passo seria um teste de altitude e um teste psicológico. No Everest, ela vai encarar mais de 50 dias na cordilheira do Himalaia para chegar até o cume. Lembrando que só 26 brasileiros, até hoje, conseguiram chegar ao topo da montanha. Quem se arrisca no Everest sabe que está diante de um lugar fascinante e perigoso. O ponto mais alto do mundo fica na cordilheira do Himalaia, na Ásia, entre o Nepal e a China. Na temporada do ano passado, pelo menos 11 pessoas morreram lá em cima. O domingo espetacular mostrou que o Juarez e o Moisés foram os únicos brasileiros que conseguiram completar a expedição. Os dois chegaram ao cume pela primeira vez. Foi quase 800 pessoas tentando fazer cume em três dias. Na volta, eles se depararam com os corpos de alguns dos alpinistas que ficaram pelo caminho. Eu acho que eu cheguei a ver uns cinco ou seis corpos. Em quase 100 anos, mais de 300 alpinistas já perderam a vida no Everest. Entre eles, o brasileiro Vitor Negrete, morto em 2006, aos 38 anos de idade. Mas por que a montanha é tão perigosa? É que acima de 8 mil metros de altitude, começa a chamada Zona da Morte. Quanto mais alto, menor a quantidade de oxigênio. E qualquer descuido pode ser fatal. Por isso, a subida precisa ser lenta e pode durar 40 dias. A gente faz ciclo de aclimatação, que é subir aos acampamentos mais altos e voltar. Para o seu corpo entender que você está dando um novo estímulo em altitude. Mas você não tem medo? Eu tenho medo e acho que o medo é necessário na escalada, no montanhismo. Tenho medo, mas não é aquele medo que me limita. É o medo para melhor gerir a realização. A relação da areta com a montanha é realmente especial. E é uma escola no sentido de voltar transformada, melhor ter muito aprendizado. Eu passo a ter um pouco mais de autoconhecimento, ser mais tolerante, mais paciente, a respeitar mais as pessoas, a respeitar mais o ambiente. Ainda faltam mais de 200 mil reais para ela conseguir embarcar para o Everest. A viagem está agendada para abril do ano que vem. Um desafio gigante, mas que já transformou a vida de areta por completo. Um desafio gigante, mas que ficou hoje? Um desafio gigante.